Onde o motorista tá, Sr. Cosme? Tá no posto. O lugar dele aí, ó. O lugar tá no posto. Vamos procurar um lugar mais claro ali pra nós vermos. Ah, aqui dá. Aqui deu certo, ficou claro agora. O motorista agora tá no posto. Qual que é a região aqui, Sr. Cosme? Sumaré. Sumaré, né? Voltando a Sumará, é uma satisfação receber essa visita aqui. Nós lá no Traidão, com esse tanto de pepino aí. E, graças a Deus, tô indo pela família Tecnica, né? Que abraçou a causa e tá aí, ó. O caminhão ali tá pronto. Tô indo embora, graças a Deus. É um orgulho pra mim. A gente sempre tá se falando. E tá sempre do lado do inscrito nosso. É sempre um orgulho pra mim. Muito obrigado. E é uma honra que a gente tiver aqui se encontrando, rapaz. Porque é bravo a nossa luta. Mas, graças a Deus, nós estamos aí. E a gente tá sempre se falando, né, Sr. Cosme? E aí eu falo assim, rapaz, que dica onde é que esse mundo é muito pequeno de nível. Faz uma caixa de fósforo. Me diz que é grande. Mas, tá vendo que não é grande? O Sr. Jorge falou uma frase lá, que ele abraçou a causa que muitos inscritos queriam abraçar. Mas, ele abraçou. Verdade. E boa. E todos os inscritos, eu acho, pelo menos da minha parte. Olha, ele fez por todos os inscritos. Graças a Deus que o Sr. arrombou um anjo na sua frente. Foi um anjo, uma anja e um zanjinho. Rapaz, a mulher dele, a esposa dele. O filho, rapaz. É coisa absurda, homem. É coisa absurda. Olha, eu vou falar pra você. E eu pensei que na campanha do Polacão, eu pensei que eu tinha visto tudo. Só que eu não tinha visto nada ainda. É, né? Essa causa foi maior ainda. Essa causa foi maior ainda do que a causa do Polacão. Foi maior, não foi? Eu não vou chorar, não. Não, nem... Eu não quero que você emocione, porque eu já chorei tanto. Eu já chorei um orgulho estar do seu lado, porque eu via o seu coração, a gente conversando, que eu estou falando do Polacão, que é um amigo meu, o irmão meu, Polacão. O Zé da Mula, rapaz, nesse caso. O Zé da Mula também. O Aito Paiacan. O Aito Paiacan. O Nene. O Nene. O Usão. O Usão. Tem o Alencar, Vida de Caminhoneiro. O Alencar, Vida de Caminhoneiro sensacional. Obrigado, Alencar, pelo carinho. Tem outro Comen. Tem a Sheila, depois tem o Willis, depois tem o Corudinha. Achei o Roberto Brasil na beira. O Roberto Brasil, justamente. O cara é da má. Tem aquele um que anda com o Vindeiro. O Rock. O Rock, o Rock, o Rock. O Rock, o Rock. Todo ele é descrito. Aí, Zé. Você falou que dá glória a Deus, o homem vinha e veio, chegou. Tá vendo aí, Zé? Tem que vir ver esse pessoal sem eles. Nós não vai para lugar nenhum, né, Zé? Graças a Deus que tem o nosso descrito aí, que assiste nós, né? É. A gente, às vezes, não pode abraçar todo mundo, né? Mas, às vezes, que pode, a gente tem que aproveitar a oportunidade. E, como é que se diz? É bom demais. Principalmente um colega de trabalho, né? Um amigo nosso que sabe bem como é que é a luta, né, Emil? É. É complicado. Hoje, hoje, vocês, é tudo um herói. Porque, para trabalhar do jeito que está, com frete ruim, pneu caro, óleo... Tem hora que você acredita que eu não sei o que é ruim, se é o frete ou se é o óleo. Porque, se o óleo fosse, imagina, um óleo de dois reais, se fosse dois reais. Então, o óleo é o seguinte. O óleo, você enche um tanque. Aí, você anda quanto? Quanto que você anda? Com tanto cheio? Anda um pouquinho demais. O óleo, você... Pneu? Dependendo do abatecimento que você for da viagem, você, em um dia, um dia, você queima esse óleo, dependendo do dia. Então, agora o pneu, você roda aí o quê? Um ano. Um ano. Pneu novo, é um ano. Né? Outra coisa é pedágio, mas... Aqui, eu paguei, você viu, da Tecnica até Brasília, é 21 pedágio, se eu não me engano. Eu não contei muito o pneu, mas, para minhas contas, era 21. 21 pedágio, não? Não, é pedágio demais. No cavalinho, foi mais de 300 reais. No cavalinho, só que é dois eixos, imagina, hein? Se for um bitrem, sei lá, ou nove eixos. Eu sublime. Não, é complicado, né? Beleza? Obrigado pelo carinho aí. Dá a onça ali perto do meu. Ah, pera aí. Cadê? Olha a onça, meu. Olha aqui, Zé. Olha, olha, olha. Tá levando a onça pro mato agora. Levando a onça pro mato, aí, ó. E... Que bom, cara. Graças a Deus. E... Eu sei que teve gente que não pôde ir lá na oficina. Tem gente que a gente não pode estar, assim, ó. Do lado, assim, igual eu tô aqui do amigo Emil aqui. Que é o nosso colega antigo aí. Que tá sempre se falando aí. Mas... Muito obrigado por você nos assistir, muito obrigado por tirar um tempinho da sua hora de trabalho, ou do seu almoço, ou da sua tarde. Muito obrigado, de verdade, de coração. Muito obrigado, de verdade, de coração. Forte abraço. Se não é você assistindo, eu não estaria hoje com o caminhão arrumado, né? O Jorge não teria me ouvido, né? Muito obrigado. E o Jorge... O Jorge não ajudou só você, né? Porque eu acho que esse canal, esse canal aí da... seu aí tudo, é dos inscritos, né? É, porque sem vocês, pra assistir, não tem canal, né? É, porque... Não tem? Você vai fazer um canal pra vocês sozinhos? Não tem como, né? Se não ficar assistindo, então? Exatamente, é. Então eu acho que... É, igual ele falou, ele fez pra todos os inscritos. O Jorge fez por todos, porque era como se fosse, assim, como se todo mundo quisesse fazer uma coisa só. E ele abraçou, né? É. E o bonito ali, que foi a família inteira. A família inteira. Dona Cris. Pessoal lá da... O Bruno, o Guilherme. Nossa, o Bruno... Fala de sério, né? Não, rapaz novo, estudado. Estudado, é por causa... Não, cara humilde, humilde, que eu nunca vi daquele jeito. E eu... É tirar o chapéu, porque ela... É, aquela família é sensacional. Tecnicar é... É, e agradecer, né? Agradecer, seu Jorge, o Bruno, a Dona Cris. Verdade, verdade. O que fizeram pra você é coisa de pai pra filho, viu? É. Coisa de pai pra filho, é verdade, viu? Ah, eu não sei. Um dia, quem sabe, que eu vou poder também fazer alguma coisa pra aquela família, mas eu vou tentar levar, Emil, o nome da técnica pros quatro cantos do mundo. Essa noite eu parei ali, que eu tava tão tenso. Saí de lá, abraçado com a Dona Cris, chorando os dois, olhando pra cada outro. Não, chega. Vai pra lá, que eu vou pra cá. Deixa eu ir embora. A ficha vai caindo, né? Que eu tô indo embora pra casa pra trabalhar e... É, porque foi... Você ficou ali o quê? Três semanas? Três semanas. Três semanas. Mas agora a semana eu fiquei... O caminhão ficou pronto essa semana, terça-feira pra quarta. Eu fiquei mais esperando o final de semana por eles, porque a semana deles é muito corrida. Eu queria que eles saiam de lá, eles estando lá, porque eles que proporcionou. Então, Dona Cris é uma correria. Trabalha em casa e na empresa. Trabalha de manhã em casa e na empresa de tarde. O Bruno, o dia todo, mal consegue falar. O Jorge nem se fala, entendeu? Tem dia que o Jorge não consegue atender o telefone. É que é e-mail, é telefone. Ah, é cliente ligando. Ah, tanta coisa, né? O Guilherme já fica mais pro lado do pessoal do futebol lá, de vez em quando vai lá, né? O Macão, do mesmo jeito. Então, assim, acaba que todo mundo tem um compromisso, né, cara? É complicado. Mas Deus é mais, né? Aí a prova tá toda pronta. Vamos mostrar o caminhão ali, meu, pra eles? Pera aí, já calma aí. Olha aí que maravilha aí, ó. E-mail, aqui nós estamos no KM... 227. Da Anhanguera, aqui é sentido sul, né? Aqui é sentido norte, né? Sentido norte, né? Aqui já é Ribeirão, Brasil. É, aqui nós estamos no sentido Uberaba, né, meu? Uberaba. São Paulo, Uberaba. É. São Paulo, Ribeirão. É. Beleza? Então... Gente, tá aí a onça, né? É, a onça. Olha a onça motorista. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pela atenção. E eu vou acelerar o carro pro rumo de casa, graças a Deus. É, porque a princesinha tá... Tá, Maria Clara. Maria Clara tá... Obrigado, Emílio, pelo carinho. Obrigado, Carlos, por ter passado aqui. Por... Desculpa por não ter ido lá. Não, que isso, a gente entende, como entende com todo mundo. Fica tranquilo. E vamos falar um a onça aqui pra ficar bom. Obrigado, Jorgeão, de coração. Um dia eu vou pegar o carro, eu vou aí, vou dar um abraço. Ele será bem recebido, ele falou lá, quem puder ir lá, será bem recebido por ele lá. Com certeza, vou tomar um café com o Jorge. Olha o Ução. Olha lá, pra que você fosse o Ução lá. Olha lá. Lembrou, bem lembrado. E eu quero até agradecer a ele, o senhor falou com o Ução. Muito obrigado, Ução, pelo seu carinho. O Jorge, nós encontramos o Ução lá na Senatrão. O cara, o Ução começou a chorar falando com o Jorge. Se emocionou. Agradecendo em meu nome, em nome de todos, com o Jorge. Quem é que não se emociona? Se você vê ele, ele não sabia nem o que falar pro Jorge. O Jorge, o que você tá fazendo, é coisa de, sabe? Agradecendo o Jorge. Aí o Polacão agradecendo, o Polaco. O Nene também, sabe? O Alencar, eu percebi também, ele falando. O pessoal que tava lá também, o Robo Costa. Tava também o Beco Brasil. Todos a gente começaram a falar e acompanham a nossa luta. Quem sabe, quando você vê o cara, vê a gente e fala. Ô, rapaz, eu tô... Nossa, como é que tá lá o caminhão? Tá pronto e tal. Percebe o carinho, é muito bom. Muito obrigado a todos aí. Obrigado mesmo, de verdade, de coração. Beleza? E o Claudinei também, né? Claudinei... O Claudinei e Alex. Obrigadão, Claudinei. O Zé da Mola, nós estamos lá sempre conversando com ele, né? O Paiacã também, faz dia que ele fica se escondendo aí, aquele falso, fica se escondendo. Não manda nem vídeo mais. Ah, é que é correria lá. É, meus amigos aí, de longa data, meus irmãos aí. Obrigado, gente. Um forte abraço. Cadê? Aí tem o Clérico da Caçamba, né? Que nós tava falando dele ali, né? Clérico. Carioca. Ele tá vindo embora, né? Fala lá em Carioca, manda um abraço pro pessoal do Rio de Janeiro. Meu amigo lá de Rio das Outras que ia lá me visitar, não deu, porque a passagem não tinha passagem. Trabalho com o meu pico aí, lá em Rio das Outras. É igual nós mesmo. É nós, motorista mesmo. Obrigado, meu amigo. Fica com Deus. Um abração a todos. Deus. Vamos falar um aia-onça aqui, meu? Olha a onça. Bora, no três, hein? Ah, no três, hein? Um, dois, três. Olha a onça, motorista. Valeu, valeu, valeu. Fica todo mundo com Deus. Um abraço, um abraço. Todo mundo com Deus. É, vai com Deus. É, vai com Deus. Um abraço, um abraço, um abraço.